Leandro, bom dia. Queria saber de você a respeito da sua volta, né? Depois de tanto tempo, tanta expectativa, né? Você, acho que tinha até um planejamento para voltar contra o Guarani, mas voltou durante a partida contra o Palmeiras. Para você falar de todo esse processo, tudo que você passou para conseguir esse retorno contra o Palmeiras e agora a sua expectativa de entrar para o time e não sair mais, né? Bom dia. Bom dia, bom dia. É, nós tínhamos uma programação realmente de volta contra o Guarani e acabou que a gente achou viável voltar com um pouco mais de segurança que seria contra o Palmeiras, que aí nós cumpriríamos o tempo estabelecido, né? O pessoal do DM, conversei com o Paulo também, enfim. Até porque não adianta a gente antecipar uma volta e aí acabar se lesionando e ficar mais tempo, né? E estou feliz, cara, estou feliz pela minha volta. Foi um pouco complicado porque acabei jogando poucos jogos, dois, três jogos só e acabei me machucando e acaba que você perde uma sequência, né? Perde o campeonato, você não pode ajudar. Eu ficava em casa pensando bastante nessa situação, mas são coisas do futebol, são coisas que acontecem. E agora, graças a Deus, estou recuperado, né? Estou apto a jogar e espero que eu consiga voltar e ajudar. Leandro, chegou para o Campeonato Paulista no Botafogo. Queria que você fizesse uma avaliação, o que você achou do time nesses 12 jogos. Botafogo, infelizmente, não conseguiu a classificação, também pegou um grupo muito difícil, que pontuou bastante. E que você comentasse sobre a sua partida contra o Palmeiras no seu retorno. É, foi um campeonato onde nós tínhamos também um planejamento, um planejamento de classificação, infelizmente não conseguimos. Eu acho que é todo um processo, é uma equipe muito nova, praticamente todo mundo aqui que chegou nunca tinha jogado junto, não se conhecia. E a gente está aí há 90 dias, se não me engano, 90 dias juntos. Ainda estamos nos conhecendo, o time ainda está pegando um pouco mais de corpo. E é um processo, é um processo. Às vezes a gente olha e eu acompanho bastante outros campeonatos, acompanho bastante outros treinadores também falando, gosto bastante dessa questão de estudar, de ver filosofia de trabalho, enfim. E eu estava vendo uma entrevista, acho que se não me engano, do Guardiola, e ele falando que, acho que o Guardiola é do Clope, ele falando que um clube, um time, precisa de pelo menos um ano para criar realmente uma identidade juntos. E a gente está há pouco tempo juntos. Então, eu acho que a gente está indo por um bom caminho, o time está criando corpo, está criando identidade, a gente está com um padrão de jogo muito bem estabelecido, e eu creio que, para o decorrer do ano, Copa do Brasil, quinta-feira e Série B, eu acho que a gente vai estar bem entrosado já, bem encorpado, e com certeza a gente vai fazer um grande ano. E o do Palmeiras, para mim, foi uma satisfação muito grande, primeiro pela minha volta, claro, e segundo por reencontrar minha casa, eu chamo minha casa, são dois clubes que eu tenho como minha casa, que é o Palmeiras e o Chapecoense, que eu tenho um carinho muito grande pelos dois. Então, para mim, foi muito bom, eu estar voltando depois de uma lesão, conseguir fazer 20 minutos, se eu não me engano, sem dor, sem nada, isso para mim foi uma vitória. E também, como eu falei, reencontrar pessoas queridas, amizades, jogadores, funcionários, tudo o que eu vivi no clube representa muito para mim, para a minha carreira, então foi um momento muito especial para mim. Leandro, para voltar sobre a sua lesão, acho que é interessante explicar para o torcedor qual foi a lesão que você teve, e se o tempo de recuperação foi exatamente o que foi traçado para você, porque existia aquela preocupação, poxa, foi na quarta rodada, seu último jogo anteriormente, contra o Santo André, aí você foi voltar só na última, o prazo foi o setinho mesmo, que tinha sido determinado, demorou além da conta, e para a quinta, você já teria condição de jogar os 90 minutos, ou tem que segurar um pouquinho mais? Não, o prazo foi o correto, na verdade, eu que estava querendo antecipar um pouco, que o pessoal do DM, não, calma, vamos devagar, porque o jogador, ele quer sempre jogar. Então eu queria antecipar um pouquinho contra o Guarani, o pessoal achou melhor não, vamos cumprir, mesmo que você esteja bem, vamos cumprir o prazo, para não ter nenhum tipo de problema, então o pessoal do DM foi muito bem, muito correto em relação a isso. E para a quinta-feira, sim, estou apto a jogar, talvez não os 90 minutos ainda, porque eu venho, como eu falei, de quatro semanas parado praticamente, fiz alguns trabalhos nos últimos dias da última rodada, da última semana minha de volta, mas eu estou apto a jogar, fico à disposição do Paulo, espero que ele me coloque, claro, mas estou apto, estou disponível. A lesão foi na coxa esquerda, o reto femoral aqui em cima, é uma lesão chata, uma lesão chata e uma lesão que engana, porque eu corria, fazia movimentos no campo, eu estava no campo normal, e aí quando eu ia tentar fazer um arranque um pouco mais forte, ou quando eu batia na bola, a lesão vinha. E aí é uma lesão que você tem que respeitar, porque senão acaba enganando e acaba tendo um prejuízo um pouco maior de tempo. Terminado agora o Campeonato Paulista, pensamento total nesse jogo contra a equipe do Anápolis no estádio Santa Cruz. Queria que você falasse um pouquinho desse adversário do Botafogo, se vocês vêm acompanhando, jogo único, se empatar tem decisão para o pênalti, se o Botafogo vem treinando, você já viu que bate bem também. Eu vou ser sincero para você, eu não conheço a equipe do Anápolis, a gente, nesses dias que estão antecedendo, aí a gente vai, o Paulo vai nos passar algumas informações, mas eu não conheço, sendo bem sincero e honesto. Mas é uma equipe que, se está disputando essa fase da Copa do Brasil com a gente, é uma equipe que tem qualidade, porque senão não estaria. Então, a gente vai, nós estamos tratando como uma decisão, o que é realmente uma decisão, e estamos nos preparando bem, espero que a gente consiga a vitória, nem precisa ir para os pênaltis, para não sofrer nem nada, mas também, se for, nós estamos preparados para isso. Então, espero que a torcida nos ajude, compareça aí, e que a gente também possa retribuir dentro de campo, fazendo o nosso papel e dando alegria para eles. Leandro, o Paulo falou bastante durante o Paulistão, o Botafogo é o único time que não joga com o centroavante, com aquele homem de referência, porque você estava ausente, estava no departamento médico. Mas o Alexandro, que fez as vezes ali como nove, muitas vezes, com muito oportunismo, ele é o atilheiro do time na temporada. Como é que está sendo essa briga interna ali agora, para você tentar voltar ao time titular? É possível ter um ataque com você e com o Alexandro, sabendo que tem o Negueba também, para tentar brigar por essas vagas na frente? Cara, eu vejo como possível, até porque nós já jogamos assim, eu, o Alexandro e o Bajo, então eu não vejo problema nenhum, até porque eu acredito que o Alexandro não seja centroavante de origem, eu acho que ele não é centroavante de origem, não sei se ele já jogou assim em outras equipes, mas ele, quando jogou, foi muito bem, fez os gols, está de parabéns, nos ajudou bastante, e a decisão vai ficar com o Paulo, deixa essa bomba na mão dele aí, é aquilo que eu falei, eu quero jogar e eu estou lutando para jogar, estou fazendo meu trabalho todos os dias aqui, então a bomba vai ficar com o Paulo, espero que ele tenha total capacidade, sabe muito bem montar o time, ele vai fazer o melhor, e como eu falei, espero que eu possa jogar e que eu possa ajudar. Você disse aí que conta com o apoio do torcedor, e o Botafogo fez a promoção de ingressos, a partir de R$ 5,00 a meia entrada, vai poder acompanhar este grande jogo do Botafogo, você está confiante pelo que o Botafogo apresentou no Campeonato Paulista, você acredita que o torcedor realmente deverá comparecer em peso, incentivar o Botafogo? O torcedor de verdade está com o time nas horas ruins, nas horas boas, e se tratando de Botafogo, de torcida, a gente vê a torcida que comparece, é uma torcida que incentiva, é uma torcida apaixonada, eu creio sim que o torcedor vai comparecer, é um jogo importante para nós, e aqui nós nos tratamos como uma família, dentro do vestiário, e o torcedor faz parte dessa família também, então o torcedor, eu costumo falar realmente que é o 12º jogador, e é mesmo, porque se o torcedor chega, o torcedor comparece, ajuda, é um incentivo muito grande para nós, então eu já vivi muito isso em outras equipes, e sei da força que o torcedor tem para nós lá dentro de campo, e eu tenho certeza que a torcida do Botafogo vai vir, e vai nos apoiar, e em contrapartida a gente vai retribuir dentro de campo, e todo mundo vai sair feliz aqui na quinta. Leandro, só para fechar rapidinho, é claro que vocês vão trabalhar para que não chegue nisso, mas se for para pênaltis, você assume a responsabilidade, seria um dos batedores do time? Claro, sem dúvida, já bati outros pênaltis tão importantes quanto, em final de Campeonato Paulista, em outros lugares também, então assim, para mim, sem problema nenhum, é claro que igual você falou, a gente vai trabalhar para que não chegue nos pênaltis, mas se chegar, com certeza, sem problema nenhum.